O que é meu, Sarami, me põe teu azeite em minha dor, restitui. Graça e paz, Teresópolis, Rio de Janeiro, Brasil. Este é o programa Tempo de Restituição, do Ministério Apacentar em Teresópolis. E quem nos fala é o seu amigo, pastor Venilton Gonçalves. Que bom é estar com você. Nós estamos aqui no Ministério Apacentar em Teresópolis, Avenida Presidente Roosevelt, número mil na Barra do Imbuí, nossa sede provisória. E eu estou falando dela. Lembrando que durante toda esta semana, nós estamos aqui com um convidado especial, o pastor Eliel Lima, homem de Deus, que daqui a pouco estará ministrando a palavra de Deus para o seu coração. Minha voz não está um tanto quanto adequada e eu preciso poupá-la. E eu então convidei o pastor Eliel, homem de Deus, pastor do Ministério Apacentar de Nova Iguaçu, para que possa trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Lembrando que nós estamos aqui no Ministério Apacentar em Teresópolis, na Presidente Roosevelt, número mil na Barra do Imbuí. E as nossas reuniões acontecem às segundas-feiras, às 20 horas, segunda-feira com graça. Nunca mais a sua segunda-feira será sem graça. Começamos esta semana. E também às quartas-feiras nós temos a nossa reunião de fé, de oração, de imposição de mãos, palavra profética sobre a sua vida e família. E aos domingos nós estamos aqui às 9 horas da manhã e às 19 horas com o grande culto de celebração da família. No dia 31 de março nós vamos ter aqui um culto jovem tremendo, que nós estamos chamando de Festa das Torcidas. Então, olha, muitas atividades acontecendo no Ministério Apacentar em Teresópolis. Mais um culto agora na segunda-feira, segunda-feira com graça. Nunca mais a sua segunda-feira será sem graça. Na próxima segunda, o pastor Rafael Oliveira, lá da Assembleia de Deus de Campo Grande, estará aqui pregando no domingo à noite, eu vou estar presente, e também na segunda-feira com graça, porque esta semana nós tivemos a primeira com o pastor Eliel. Então, próxima segunda-feira, o pastor Rafael Oliveira, Assembleia de Deus de Campo Grande, fogo puro, canela de fogo, homem de Deus, vai ser uma reunião tremenda e abençoadora para a sua vida. Você vai ficar agora com o pastor Eliel, que vai ministrar o seu coração, vai liberar uma palavra profética sobre a sua vida e família, ele estará conosco uma vez por mês, aqui na segunda-feira com graça, e vai ser uma bênção para nossas vidas e para a sua vida também. Pastor Eliel, terminando de pregar, eu venho orar por você e encerrar esse programa em nome de Jesus. Fique agora com o pastor Eliel Lima, homem de Deus. Olá, querido povo lindo da cidade de Teresópolis, olha, escute isso, se tem um lugar que Deus mora, é em Teresópolis, eu vejo Deus nessa cidade, eu tenho uma palavra profética de Deus para a sua vida, está em segunda crônicas, capítulo 20, quando a Bíblia diz aqui, que Josafá, rei de Judá, está vivenciando uma das maiores guerras da sua vida, nós, como seres humanos, nós passamos por tantas guerras, por tantas lutas, por tantas adversidades, e quando olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos pessoas que passaram por guerras terríveis, mas deixaram para nós exemplos, lições, que pode também, se nós seguirmos aquilo que eles fizeram, com certeza, nós iremos vencer, está aqui um exemplo, Josafá, a Bíblia diz que, três exércitos, se ajuntam, para guerrear contra ele, a pior coisa que tem, é a injustiça, a pior coisa que tem, é quando os nossos inimigos, dão as mãos, para nos destruir, mas sabe o que Josafá fez? Ele não se esconde, ele não vai para debaixo da cama, ele não entra em depressão, ele não esconde num buraco, a Bíblia diz, que Josafá, se pôs em pé, e começou a buscar a Deus, a palavra que eu tenho de Deus, para a sua vida é, talvez a situação que você está vivendo, está muito difícil, talvez as respostas, que você precisa, ainda não veio, e esta pode ser, a pergunta agora do momento, pastor, o que eu faço? Pastor, quais são, as atitudes certas, que eu devo tomar? eu venho aqui hoje, com uma palavra, de Deus, para a sua vida, faça como Josafá, levante, busque a Deus, proclame um jejum, bate o pé no chão, diga, diabo, alguém vai sair, vitorioso, dessa história, ou vai ser eu, ou vai ser você, mas eu não vou arredar o pé, eu não vou desistir, eu não vou parar, meu irmão, você sabe o que Josafá fez? ele se pôs em pé, para clamar a Deus, porque ele entendeu uma coisa, que se você entender, essa semana para ti ainda, será uma semana de milagre, a oração é uma chave, a oração, coloca-nos em contato com Deus, escute isso, a oração, coloca em movimento, coisas paradas, você sabe o que é que a Bíblia diz? há um texto na Bíblia que eu amo, quando está escrito assim, e tendo orado, o lugar se moveu, eu profetizo sobre a tua vida, você está em casa, você está no território, você está me assistindo pela internet, receba esta palavra, a tua oração, vai mover o que está parado, a tua oração, vai trazer resposta de Deus, Deus vai abalar essa cidade, Deus vai tremer a sua vida, vai ter milagre no deserto, porque a tua oração, vai fazer isso, eu quero te abençoar agora, pai, em nome do Senhor Jesus, assim como o Josafá, esta pessoa que está me ouvindo, esta família, vai se levantar para aclamar, e a oração, vai mudar a história da vida deles, em nome de Jesus, amém. Depois dessa palavra abençoada, do pastor Eliel Lima, essa palavra profética, liberada sobre a sua vida, eu quero lembrar, nesse momento final, do nosso programa, que nós estamos aqui, na Presidente Roosevelt, número mil, na Barra do Imbuí, vem estar conosco, traga a sua família, segundas e quartas-feiras, às 19 horas e 30 minutos, e aos domingos, 9 horas da manhã, e 19 horas, dia 31, a festa das torcidas, vem estar conosco, e lembre-se, eu tenho, uma palavra de Deus, para a sua vida, graça e paz. Restitui, eu quero de volta o que é meu, sarame, e põe teu azeite em minha dor, restitui, para a sua vida, e mais umalaughing, a麻ANDA, e mais uma ganha, para a sua vida, o Valentim, para a sua vida, sma, um dia, vai estar aqui, e mais um dia, eu quero ver. Obrigado.